E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí, pessoal neste vídeo eu vou ensinar vocês a como desativar o compartilhamento automático do Instagram para o Facebook, se você posta um Stories ou uma foto no Feed, essa foto automaticamente é postada no seu Facebook, eu vou ensinar vocês a como desativar este compartilhamento automático mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a ser notificado então pessoal, para você poder desativar é bem simples, você vai entrar no seu aplicativo do Instagram e aqui no seu aplicativo do Instagram, você vai tocar nos três pontinhos e você tocando aqui nos três pontinhos, toque na primeira opção, que é a opção de configurações pessoal, eu não sei se no iPhone o passo a passo é o mesmo, mas se o seu for Android fiquem tranquilos que este é o passo a passo, ok pessoal? já que nas configurações você vai procurar e clicar aqui em conta e clicando aqui em conta, você vai tocar em compartilhamento em outros dispositivos você encontra nesta opção de compartilhamento em outros dispositivos, você clica e clicando aqui vocês podem ver que tem um Facebook vinculado a minha conta do Instagram então é normal quando eu postar aqui, ser repostado lá também então a gente toca aqui no Facebook e tocando aqui no Facebook vocês podem ver compartilharem então mais abaixo aqui vai estar escrito compartilhamento automático e vocês podem ver que está marcado aqui seus stories do Instagram e suas publicações do Instagram então a gente vai vir, vai desmarcar essas duas opções e podem ficar tranquilos que logo após você desmarcar essas opções, você não vai estar compartilhando as mesmas coisas aqui do Instagram no seu Facebook claro, se você quiser ativar novamente é só refazer o passo a passo marcando essas duas opções então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado se gostou, curte, compartilhe, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e se inscreva no canal Obrigado.